salve rapaziada seja bem vinda mais um vídeo aqui no meu canal de youtube estamos hoje aqui na área 51 rapaziada pra gerar aquele conteúdo de qualidade que seja tão ligado né estamos aqui hoje com o nosso palinho rebaixado pra ver o que que vira né rapaz colar na praça primeiramente dar uma colada ali na praça cara tá lindo demais meu game não sei opa está sony está sony qual é a rapaziada é porque ela voz do presente nas falas é falas é sumido é berimba zé prequenta rapaz me respeita até perimba entendi você não foi com a minha cara cara você fala cara é para falar você está na onde mano eu tô indo aqui não ali não ai não cai eu tô perdido no mapa na cidade no mundo para com essas coisas cara eu tô parada na praça no meu palinho do mal a sua cara cara passa e eu não sai fora chover tá maluco cara cadê o prínio capitão eles deram sumidinha da rádio aí viu um tempinho deve estar fazendo alguma coisinha né deve ser o jeito né alguém colar na praça aqui que tem uns maluco rodeando rapaziada hoje eu tô querendo ver que que vira para nós aí lembra aquela vez lá do do mostro lá que veio e eu mostro e levou o nosso amigo lá tomou o pd é rapaz não é fácil não é fácil não ai ai ó óbado é capitão quiser oba bem é capitão tá sumido né meu patrão cara tô com problema sério aqui é uma tem um cara trocando tiro aqui na parte de fora aqui tentando me sequenciar tô escondido aqui tá com a ajuda sozinho manda localização para mim sozinho mano tem que tenta vir sozinho cara para não dar muita larga abriu o menino cara não tem problema tem problema o cara já tá aqui vem sozinho não fala para ninguém senão eu vou morrer velho fala pra ninguém nem na rádio comenta com ninguém vem só você tá firme zé não vai dar ruim você não é só que eu preciso você aqui fala assim ó fala assim ó vem se você falar vem só você quer dizer que é para mim falar na rádio não sei eu só tu mesmo o patrão tá agoniado lá rapaz ligou não vou botão tanto susto nele só pode para ele mandar a localização né porque é que esse cara vai colocar tiro com eles que ele aprontou a localização hora meu patrão manda localização para nós eu nem vou falar na rádio porque falaram que não é para falar na rádio como na rádio se mandou vambora nunca ele mas eu não quero morrer não mano vou dar uma saída aqui daqui a pouco eu broto aí vocês estão de onde mano eu tô saindo aqui na garagem perto do banco e tem um menino na pista aí viu o capitão acabou de ligar para mim aqui falou para mim lá acho que eu tô dando tiro mas eu não posso falar com ninguém eu tô com medo lá na onde não sei mano se eu for Jantar que eu vou levar você lá mano se eu tenho carro aí tudo aqui que é rapaziada o que é rapaziada o zé você tem carro aí o carro do meu patrão faz comigo não mas ele é tu pai eu sou amigo do capitão Se afasta aí, vai, vai, costa ali no muro ali, ó, lá dentro da garagem lá. Que isso, cara? Eu, eu... Eu não vejo que tá errado não, cara, é o meu paninho, velho. Estabulei muito pra comprar aquela roda. Ai, caramba, é o seguinte, pai, vou te dar, vou te dar meia hora pra você meter o pé daqui, vai, corre pra lá, corre pra lá. Direção à garagem lá, direção à garagem. Que garagem? Ai, meu Deus do céu, o cara caiu. Ai, meu Deus do céu, o cara caiu. Ai, meu Deus. Chega, chega, chega. Caraca, menor. Caraca, maluco, o que 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 tá acontecendo aqui, meu Deus? O que que tá acontecendo aí, cara? Não sei, fiado, o cara, o quinto ali, mano, tem mais esse pá lá dentro lá, ó, ali dentro daquele galpão, ó, tá ligado? Cara, não, 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 mano, ele tirou, ele tirou da roda do meu palho, velho. Ele tirou da roda do meu carro, mano. Tem um carro, tem um carro ali, tem um carro ali, vambora, vambora, vambora. Ai, que raiva, é de ficar ali, mano. Eu, eu, eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho raiva. Calma, calma, não vai pegar o mar, não vai pegar o mar, não vai pegar o mar, vamos, vamos para o lugar que é esse aqui, rapaziada. Olha aí, olha esse carro aí. Caraca, menor. Zé pede, cara, enveloparam. Esse carro aqui é meu, mano. E aí, Zé? Vambora, Zé, vambora, Zé. Pega o piloto, Zé, vambora, Zé, vambora. Vamos meter o pé. Caraca, se liga desse carro, menor. Vambora, Zé, vamo, vamo, Zé, mete marcha, mete marcha, Zé, boa forte. Não, mas não é certo. É quebrar o carro, viado. Pô, azul. Aí, ó, aqui mesmo, mete marcha. Que isso, mano? Marcia, Marcia, vamos embora, vamos pegar mais. Pelopara o carro com o meu rosto, velho. Que isso? O cara, o cara, vem. Ai, meu Deus do céu. Que isso, cara? Eu não estou entendendo nada, estou passando mal. Só Marcia, só Marcia, só Marcia, mano. Tu não vai morrer. Entra nessa construção aí, ó. Não há esperança, você pode continuar. Eu nunca responde, não, mas eu ainda vou. Go, 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 go. Hustle, 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 every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway, is a nice range. Cause I grind through the climb, I ain't right pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see what the negativity. But I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran, said I know, man, I still go, go, go. Go, 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 go. Me sequestraram, viado. Me sequestraram. O que é esse carro aqui? Onde saiu? Tem meu rosto. Não sei, mano. Não sei. Tá aí. Esse carro do que é esse carro aqui? Deixa eu ver. Deixa eu descer pra ver esse carro aqui melhor. Esse cara. Mandaram envelopar ele, será, véi? Caralho, bonito teu carro, hein, Zé? Porra. É teu esse carro, hein, mano? Não sei, tem meu rosto, tem meu, ué. Oxe, cara. Acho que távamos fazendo propaganda com o meu rosto, hein, mano. Isso daí é só... Gostou do carro, Zé? Tô louco. Foi você que me deu de presente, né? Pode falar a verdade. Que nave, velho. O que é isso? Nossa, rapaziada. Aqui sim, hein. Exclusivaço, mano. Meu Deus. O que é isso? Nossa, véi. Que foda, hein. Caraca. Achando que eu ia morrer, rapaz. Tem que me salvar, cara. Ainda bem que você chegou ali, cara. Você distraiu ele. Eu fui e matei o cara, tá ligado? Eu tava lá dentro, mano. O que esse cara tá fazendo com o carro lá com o meu rosto? Não sei, cara. Tenta ligar pra ver. Tentar ligar com os caras, ver se os caras vêm aí pra trocar ideia com nós. Sei não, hein. Acho que isso aí é golpe. Tá parecendo ser golpe, rapaz. Golpe do quê, cara? Sei lá. Golpe. Os caras tá tramando uma prostata, isso não. Isso aí é malandrar. Por enquanto... Tem todo esse carro, não? Rapaziada. Xuzé, faz o seguinte, Zé. Vamos comprar um carro lá. Alguém na rádio? Entra aí. Eu. Carro? É, entra aí. Eu só tenho, capitão. Então me ligou e não apareceu mais. Nossa. Esse carro aqui não tem dono não. Tiver dono, eu pego pra mim. Olha só. Aí, para aí, para aí, para aí. Zé, tu tem dinheiro aí, Zé? Dinheiro da onde? Sou pobre. Se você comprar um carro mais barato que você vai lá, passa o seu bico aí, Zé. Cara, eu tô nervoso com aquele cara que tava tirando... Ó, pra vocês aí, tá levinho, ó. Como é que tá? Qual que é o passaporte, senhor, Zé? Tá pesado. Deixa eu ver de meu passaporte. Passaporte aqui? Já peguei. Cheguei. O que é isso, cara? É um carro. Pega um panto aqui, mano. Compre um panto aí. Calma aí, cara. Vai me agredir, mano? Tô do seu lado, cara. O cara tá tramando pra mim. Compre um panto ali, compre um panto ali. Onde tem o panto? Olha no balcão aí, olha no balcão aí. Olha com o olhinho no balcão. É. Não posso falar, cara, agora. Conseguiu aí, Zé? Conseguiu? Aqui, ó. Abrir, comprar panto. Comprei. Achou? Eu acho que morreu pro capitão, viu? Vamos lá, vamos lá. O que é isso, cara? Puxa lá o carro, puxa lá. Filho, eu vou sentar aquele policial, o jeio é balado, viu? O que é? Zé Priquita, ó. Zé Priquita. Acho que morreu pro capitão, viu? Quem morreu pro capitão? Morreu, morreu, morreu. Ah, mano, você é louco. Tu nada, ele falou. E aí, Zé? Não posso falar agora. Esse carro você comprou, Zé? Ah, viado, só que eu preciso da minha arma, mano. O Jeba pegou aí, é foda. E aí, Zé? Você é foda, vocês é foda. Gostou, mano, né? O que aconteceu? Pera aí, você vai agradecer ou não? Pera aí. O que é isso, cara? É foda, mano. Na minha cara, hein, cara? Ô, Prínio, eu tô com uma AK. Eu tô com uma AK-103 e 55 muni, quer? Caralho, Zé, que nada, hein, mano? Tô com 55 muni só. Caralho, Zé, que o teu nome, Zé? Que o teu esforço ali, Zé? Eu quero... Eu, ó, já tô avisando. Senão eu vou matar todo mundo da porra da pista. Isso aqui eu tô comando esse caralho também. Isso aqui é extentação, hein? Ah, velho, os caralho... E aí, Brinquedo? Os caralho, os caralho... Calma aí, deixa eu tirar essa rádio aqui que eu tô falando demais na minha orelha. Cara, que isso, hein, mano? Isso aqui é presepada sua, né, rapaz? Cara, isso aí é uma forma da cidade dizer obrigado aí pra você estar gravando direto aí, postando vídeo da cidade, entendeu? Que isso, mano? Só agradece, cara, mano. Isso é reconhecimento, entendeu? Mano, tô surpreendido com isso aí, mano. Você é louco, que isso, velho. Gostou, Zé? Oxe, adorei, mano. Não gostei não, adorei. Você é louco, muito obrigado. Pronto, agora o Brinquedo não anda mais de palha. Vai andar de áudio, RS Turbo. Cara, isso aqui é nave, mano. Valeu, obrigado. Não, é nave. Cá de patrão isso aí. Aí sim. Exclusivo, Zé. Exclusivo, Zé. Exclusivo, Zé. Exclusivo, Zé, Brinquedo. Ninguém vai dar esse carro, mano. Nossa, que isso. Insatisfação, né? Tá, Brinquedo. Isso aí é uma forma de dizer obrigado a estar postando vídeo da cidade aí, gravando, se não incomoda ninguém, nunca pede nada pra gente, entendeu? Isso é mais reconhecimento, entendeu? Gosto de gerar, sabe? Eu sou... Se vocês têm alguma arma sobrando aí... Eu sei, a gente reconhece isso, esse é o presidente que tá de grande capacidade pra incentivar, né? Continuar. Valeu, mano. Isso, conheci muito. Tá bom, meu querido? Eu nem nunca imaginava, hein? Vocês é foto demais, mano. Valeu. Fechou? Gostou, cara? Oxe, adorei, mano. Você é louco. Valeu. Qualquer problema com o carro, mano, ou melhoria, melhoria, que você melhorar a velocidade final dele, você fala com a gente que a gente melhora pra você, tá bom? Fechou. Muito obrigado. Calma aí, eu vou ligar pra mecânica aqui, eu vou falar pra ela. Ah, tamo junto, cara. Valeu, capitão. Obrigada pela força, mano. Olha, meu querido. É nóis, tamo junto. Obrigadão, viu? Tamo junto, meu querido. Bora, Zé. Bora, bora que você salvou eu, Zé. Vamos com essa nave, que os meninos estão preocupados, hein? Esses caras são cicas demais. Vambora, cara. Barca aí. Oh, deixa eu te falar. Eu vou... Alô, tá me vendo? Calma aí, deixa eu tirar essa rádio pra ela falar do meu olho. Tá me vendo? Calma, eu te ouvindo. Pô, desliga a rádio, cara. Não, não tamo, não. Aí. Cara, vocês é zico aí, mano. Que isso? Barca aí, é lá no QG? Cara, que isso, rapaziada. Desliga nesse carro aqui, mano. É o único, mano. É espelho, é telepare. Entra na rádio, Zé, e fala, tô com o capitão, salvei o capitão, tá ligado? Pegou a visão, Zé? Ó, cê tá. Peguei. Aí, rapaziada, eu salvei o capitão aqui, hein? Tô nos vagos. Como não, onde cê tá? Rapaziada, eu salvei o capitão aqui. Eu lutei contra 20 pessoas. Caralho, que mentiroso, hein, Zé? Oxe, eu tô falando a verdade. Tive que derrubar 20. É o Van Damme, rapaziada. Mas você tem que ir pra lá. Tô precisando de ajuda aí, praga. Ah, eu já matei os 20. É, já tá a punta. Tem que passar a rádio pra avisar pra nós, aí. Ah, eu não conta, né, rapaziada? O capitão tá com medo aqui. Tá meio assustado, mas eu cheguei lá pra salvar ele. Cadê você? Eu tô aqui perto dos vagos, ou... Eu tô indo pro QG, onde cês tão? O QG! Que isso, cara? Ó, o gringo... Consegue vir aqui no posto da Groove, ou... Trindade? Mano, cê é louco, mano. Olha, cê quer... Exclusivo, rapaziada. Ó, exclusivo. Só eu tenho. Cês tem que respeitar. Trindade? É a preguiça na situação. Não! Nessa rádio, que eu fico doido, mano, ouvindo essa rádio. Cês não tá ligado? Eu tô a pé. Mas onde cê tá, cara? Eu não sei onde cê tá. Eu não lembro. Rapaziada, é o seguinte, mano. Ó, como os caras da hora. Mano, o importante é que você entra numa cidade, pra chegar no futuro. Você entra, gera. Não fica atormentando ninguém, tá ligado? Faz o seu, entendeu? Entra pra zoar, entra pra somar com os caras. Entra pra... Pra ser diferente, tá ligado? Os caras que tem um carro. Meu rosto, mano. Nunca imaginei que seria possível isso aqui. Tem mesmo. Isso aí até motiva, tá ligado, mano? Isso aqui. Nossa, muito massa, mano. Isso aí é louco. Gostei bastante. Rapaz, ó. Tô sem palavras, hein, capitão? Gostou, meu rei? Você merece, hein, viado? Tô louco, mano. Viu? Você aqui trouxe nós pra cá, cara. É verdade, mano. Eu fui ser rapaziada aqui pra gerar um conteúdozinho. Pô, tá fechado e abriu. Você viu, né? Você que abriu. Deixa aqui, ó. Pra todo mundo ver. Exclusivo, hein, Zé? Depois eu vou tirar uma foto. Vou lá na praia com duas corcinhas. Olha. Só olha. Olha. Quando vocês vão ter um carro com o rosto seu, rapaziada? Meu... Mano, como que os caras pegou minha foto? Então onde que os caras tirou essa foto minha? Que carro top, hein, Zé? Mano, de onde que eles tiram essa carreta? Essa daí. Onde que esses caras vão pulsar tudo, hein, pachá? É, mano. É, ué. Gostoso, Zé? Coisa boa, né? Da hora, né, mano? Olha aí, Flino. Olha aí, Flino. Olha aí, rapaziada. E aí, curtiu? É o carro do Zé, rapaz. Caralho, Zé, Periquiota. Que é isso? Você viu o chique, né? Até uma cara de trouxa que até ele tá ali, olha lá. Tira a foto minha, vai. Tira a foto minha aqui do lado do Periquita. Você é louco. Você é louco? É, mano. Você gostou, Zé? Oxe, eu gostei, rapaz. Eu adorei. Aí, Zé! Sai pra lá, mano. Foi mal. Do lado da casa feia do Periquita. Vai, Periquita. Da gacha aqui, vem. Não, vamos lá na praia tirar uma potinha que lá é clara. Bolinho, Zé! As viladá, mano. Bolinho! Isso, cara. É dói, estamos juntos. Esse aí ficou louco. Caralho, Zé, eu sei, sei. Como que você fez? O que aconteceu? Mas conta pra mim o que aconteceu. Conta pra nós. Primeiro, né, o capitão ligou desesperado, até solução, não tava passando mal. Aí falou que tava atirando nele. Eu cheguei lá, tinha um, tinha vinte horas. Aí eu só lembro de um tempo... É? Aí eu só vi o capitão aí, quando nós foi lá pro fundo, assim, né? Que um fundo, eu fui lá pro fundo, assim. Aí tava esse carro lá com uma belezura no meu rosto. Tá pro feio mesmo, hein, capitão? Foi lá pro fundo. O documento tava ali. Eu falei, ah, o documento tá ali. O documento tá no meu nome ainda, cês acreditam? Caralho, Zé! Caralho, Zé, cara. Aí eu não trouxe caminhão de flash, tá no meu nome ainda, né? E aí eu peguei de meu rosto ali, eu falei, caralho, né? Vai, ó o barulhão do carro do Zé. Cê viu, mano? Caralho, parece uma nave ali, unílgina. E a cara do alienígena, cê ali, ó. Ai, Zé, o Zé tá podendo, tá? Parece uma nave alienígena. É hora de desfilar com o Kaisers. Só você tem isso aí, mano. Que idade, hein? Bora dar um rolê. Vai, vamos lá dar um rolê lá. Bora mesmo, vambora, rapaz. Ih, apareceu um demônio aqui, ó. Desculpa aí, cara. Eu limbei, eu limbei e vim parar aqui. Eu vou aí, cara. Que isso, cara? Tá limpando aí. Desculpa. Cê achou do carro, Zé? Gostou, Zé? Ô, louca, adorei, rapaz. Isso aqui eu vou andar só com ele. Tchau, pai. Tchau, Paulinho do mal. Isso é tudo. Tô bonitão, Zé. Parabéns aí, meu Zé. Ô, valeu, mano. Olha lá, tem seu nome. Olha aqui, ó. Tem seu nome aqui, a cara ali. É o News pra aqui em cima também, ó. Olha lá. Olha lá, Venevich. Esse cara é foda. Vamos arrumar uma confusão, Zé, vai. Tá chorando, Zé. Tá chorando. Não, mano. Chora não, vai, Zé. Chora não, vai. Boa, coisa boa. Ô, parceria, parcerim. Parceria, parceria, parceria. Parceria, parceria. Parceria, parceria. Vamos fechar aqui. Vamos fechar nós aqui, lá dentro, mano. Lá dentro é esse. Ô, aquele lá já tá. Você vai ver, você vai ver. O problema é louco. Você vai gostar. Vamos fechar a parceria entre nós aqui, pô. Vamos nós aqui, um do mundo, caralho. Olha lá, olha lá. Vamos. Só cuidado que ele fala parceria e dá um soco na sua cara. Pô, teu cu, filho da puta. Nunca que eu fiz isso, eu desgraço. Parceria, rapaziada. Parceria é... É nóis, rapaz. Aí, bobona, vamos para a parceria. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que eu tenho para dizer para vocês. Faça o que vocês consigam fazer, que vocês vão conseguir ser visto. Fechou, rapaziada? É nóis, tumo junto. Valeu, falou. E até o próximo vídeo, hein. Acompanha, mano. Que tal? Chuchu, beleza. Valeu, falou, fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.